Estamos de volta com a Atitude BR para dar continuidade à nossa discussão sobre plano de negócios. E quem vai nos apresentar seu ponto de vista agora, a partir do que ouviu nos depoimentos do Edrey e do Marcos, é o Thales Andreassi, professor da FGV. Thales, é com você! Bom, Tiago, existem alguns pontos que eu costumo observar quando eu estou analisando um plano de negócios. O primeiro deles é a oportunidade. O plano engloba uma oportunidade que realmente é valorizada pelo mercado, pelo cliente, pelo consumidor. O segundo ponto é o time. Quem é que está por trás desse negócio? Quem é o empreendedor? Qual a experiência dele? Qual o conhecimento dele do mercado? O terceiro ponto é a inovação. O produto é realmente inovador? O serviço realmente está agregando algo para o mercado? E o último ponto é o tamanho desse mercado. Qual o número de clientes potenciais? Qual o valor que esse mercado potencialmente envolve? Um outro ponto comum entre o depoimento dos dois empreendedores, 1900 e o Z Games, foi o fato deles começarem de uma maneira desestruturada, sem um plano de negócio e aos poucos eles foram percebendo a importância de você planejar de uma forma estruturada, de usar um business plan. Isso é muito comum nos negócios que abrem no país e em todo o mundo. Eu acho que ficou claro que um plano de negócio é essencial, mas é importante escrevê-lo a lápis para que possa ser corrigido sempre que necessário. E ainda, o empresário não pode esquecer o plano dentro da gaveta, porque é preciso monitorá-lo constantemente. Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo. E aí, vocês já sentiram necessidade de rever o plano de negócio de vocês? Bom, para mim eu tenho que rever toda semana, porque o meu plano de negócio é muito detalhado e eu tenho que estar bem preparado para deixar a coisa acontecer num tempo bem rápido. E o meu plano de negócio eu faço bem curto, porque eu estimo assim um ano. Esse plano de negócio eu tento atingir ele em até oito meses para virar uma glória para a nossa empresa. A velocidade da empresa do Marcos é bem mais rápida do que a minha. Para montar uma nova unidade ela demora um ano, um ano e meio. Então, o planejamento é revisto com mais espaçamento, né? Aí vai dependendo das intercorrências que acontecem no mercado ou modificações dentro de loja, enfim. Aí as coisas se alteram dentro da necessidade corrente, enfim. Como é que você identifica que é o momento de ir lá e falar, opa, preciso mudar aqui? Porque o plano não pode ser uma coisa estanque, como a gente falou. Tem uma nova oportunidade, qual que é esse momento de revisar? Como é que vocês fazem isso? Então, é quando algo sai fora do plano, pelo menos não sai do caso do Marcos, mas assim, quando alguma coisa sai um pouquinho do que está planejado, liga uma luzinha de alerta. Então, vamos ver por que está fora. E aí você tenta ou corrigir e trazer de volta para o plano, ou mudar o plano. Então, no meu caso, é um pouquinho diferente. É que aparecem alguns novos paralipípedos na minha frente e eu tenho que ter uma visão rápida e desviar ou pular de frente do negócio. Então, eu tenho que ser muito rápido nessa hora. Por isso que eu tenho toda semana dar uma olhada para ver se o que eu vou colocar ali vai atrapalhar no meu plano de negócios ou não, ou se vai fazer com que adiante a minha meta para a coisa acontecer mais rápido. É pelo próprio dinamismo, eu acho, dos negócios. O dele é compra, revenda e os títulos mudam em uma velocidade. Eu ir para mexer no meu cardápio são duas vezes por ano. Ele deve trocar o catálogo de jogos praticamente toda semana. Tem lançamento, enfim, isso tudo é por conta disso que o plano fica diferente, no sentido de frequência e modificação. Mas eu acho que o intuito e a proteção que traz o plano é justamente a mesma, quer dizer, é manter o norte do teu negócio. Vocês diriam que ele ajuda na tomada de decisão também? Sem dúvida. O plano de negócio para mim é o meu GPS. Sem ele eu fico sem rumo. E aí, de acordo com o plano de vocês agora, quais são os próximos desafios das empresas de vocês? Ah, eu quero expandir para o mercado nacional. Já estamos em três estados brasileiros, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Estamos entrando agora em Salvador Bahia e breve Brasília. Então, a minha ideia é tentar pegar pelo menos as grandes capitais do Brasil. Tudo isso já estava planejado, então? Sim, já estava planejado. No começo eu achei até que o meu planejamento era muito fora da órbita, mas agora já estou dentro da... Está concreto. Sim. É, a gente está num processo também parecido, mas assim, com velocidade totalmente diferente. A gente pretende abrir algumas capitais, tipo Curitiba, Rio, Brasília. O plano de toda a empresa é crescer, né? Sim. Não tem como o cara fazer um planejamento e falar assim, não, eu vou ficar desse tamanho. Não pode ficar parado, né? É porque o mercado te engole, então acho que isso é o ponto principal do planejamento. Quer dizer, você sempre olhar para frente é onde eu tenho que chegar. Marcos, Edri, muito obrigado por vocês terem vindo aqui no programa. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Bom, pessoal, mais uma vez vimos que não existe uma fórmula precisa no mundo do empreendedorismo. E depois de tudo que a gente viu, vocês acham que o plano de negócio é importante para as empresas? Eu diria que ele é mais do que isso. É fundamental. E tanto para aquela empresa que está sendo constituída, quanto a que já está em operação. Cabe ao empreendedor discernir o que é importante constar nesse plano. E para isso, ele pode pedir a ajuda de profissionais especializados. Na próxima semana, vamos continuar conforme planejado e vamos falar sobre financiamento. Quem quiser visitar o site do nosso programa, acesse atitudebr.com. Aqui você vai encontrar muita informação sobre empreendedorismo. Todo dia a gente coloca uma dica nova. Também você vai encontrar todos os programas. E eu quero agradecer a todas as pessoas que enviaram e-mail para o contato arrobaatitudebr.com. Eu sou o Thiago Aguiar e espero por vocês na próxima semana, nesse mesmo horário, aqui na Band. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Este programa é patrocinado por O Thiago Aguiar e Legendas Pedro Negri Este programa é patrocinado por